Procedimento dos menor aqui da Vima Procedimento dos menor aqui que é cria Catuca, catuca, catuca elas no clima Catuca, catuca, catuca elas no clima Tu toma na onda da maconha, tu toma na onda da balinha Tu toma na onda da maconha, tu toma na onda da balinha Catuca, catuca, catuca ela na brisa Catuca, catuca, catuca ela no clima Tô toma na onda da maconha, tu toma na onda da balinha Catuca, catuca, catuca ela no clima Procedimento dos menores que da firma Procedimento dos menores que quer criar Catuca, catuca, catuca é lar no clima Catuca, catuca, catuca é lar no clima Caralho, nem sabia que o Rick TBA tava tão famoso assim Catuca é lar no clima Catuca é lar no clima Procedimento dos menor aqui da Vima Procedimento dos menor aqui que é cria Catuca, catuca, catuca é lar no clima Catuca, catuca, catuca é lar no clima Tu toma na onda da maconha, tu toma na onda da balinha Tu toma na onda da maconha, tu toma na onda da balinha Catuca, catuca, catuca é lar na brisa Catuca, catuca, catuca é lar no clima Tu toma na onda da maconha, tu toma na onda da balinha Tu toma na onda da maconha, tu toma na onda da balinha Catuca, catuca, catuca ela no clima Procedimento dos menores que da firma Procedimento dos menores que quer criar Catuca, catuca, catuca ela no clima Catuca, catuca, catuca ela no clima Catuca, catuca ela no clima Catuca, catuca ela no clima